Pelo jeito, não é só Napoleão Bonaparte que gosta de cavalos brancos. O líder norte-coreano Kim Jong-un, além de apreciar a cor, usa o animal para aparentemente mandar mensagens. O líder norte-coreano Kim Jong-un. Os quatro cavaleiros são um dos símbolos mais famosos do apocalipse. Os cavalos de cores diferentes e portando arco e flecha, espada, balança e até uma foice, eles representam profecias que, para muitos, não estão longe de acontecer. Nesta quarta-feira, a agência de imprensa nacional norte-coreana KCNA divulgou imagens dele sobre um cavalo branco no Monte Paektu, a montanha sagrada do país. O material é acompanhado de um texto que descreve o passeio a cavalo como um evento de importância fundamental para o país. Os analistas consideram que as imagens poderiam ser o prenúncio de mudanças importantes. Mas qual é a missão do cavaleiro branco, segundo a Bíblia? Sua principal missão é iludir o mundo, quanto a sua natureza perversa. Este evento se dá com a abertura do primeiro selo. Segundo a profecia do apocalipse, o branco é o enganador, que manipula os povos com a falsa paz, representa o anticristo. De acordo com especialistas em Coreia do Norte, no passado, Kim foi ao Monte Paektu, sempre antes de tomar uma decisão política importante. Por exemplo, ele esteve na montanha em 2017, antes de um processo de abertura diplomática que permitiu a reunião de cúpula histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O primeiro selo é citado em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 1 ao 2, quando o Senhor Jesus, também chamado de Cordeiro, neste livro, porque ele morreu em sacrifício na cruz pelo pecado do mundo. Ele abriu esse selo. Muitas pessoas podem acreditar que a cor branca deste cavalo simboliza a paz. Mas, na verdade, este cavalo representa o anticristo. Este ser diabólico será a própria encarnação do mal neste mundo, durante o período da Grande Tribulação. O pai e o avô de Kim também gostavam desses passeios a cavalo entre picos nevados. A Coreia do Norte é objeto de várias sanções da ONU por seus programas de armas nucleares e de mísseis. O líder é o cavaleiro do cavalo branco, que simboliza a conquista. Entretanto, no começo de seu reinado, ele se mostrará um líder eficiente, que promoverá a paz mundial e as pessoas se simpatizarão por ele. Os analistas consideraram que o passeio a cavalo poderia ser um prenúncio de mudanças importantes. E você, o que acha disso? 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 Obrigado.